Bem, a gente vai falar agora sobre um caso envolvendo aí uma batida de trânsito, né? Após batida de trânsito, o homem sobe em carro para impedir fuga de motorista e é carregado por um quilômetro, Valdelúcio? É isso mesmo, e olha só, essa cena viralizou nas redes sociais, o homem acabou subindo no capu do carro para justamente impedir que essa fuga acontecesse. A gente sabe que geralmente quando acontece um acidente de trânsito, ou quando a pessoa está ali, quer agir mesmo em meio a toda a tensão do acidente, que mais age de boa fé, costuma esperar, fica no local, permanece, né? Presta ali o socorro, se for o caso, se tiver alguma vítima, se não, faz questão de arcar com prejuízo, enfim, tenta entrar em um consenso, tenta entrar em um acordo. No entanto, não foi muito bem o que aconteceu nesse caso, né? Que após justamente aí o acidente, esse homem acabou subindo no capu do carro e para impedir que o motorista que teria batido no carro dele fugisse do local. após a batida que aconteceu lá em Vila Velha, na Grande Vitória. O caso, né, as imagens que acabaram viralizando, foram feitas por um morador da região e mostra o momento em que o confeiteiro de 23 anos, Valdemiro de Castro, aparece justamente em cima do veículo que transitava por uma das principais avenidas da Grande Vitória. Na entrevista, já na manhã do domingo, o caso aconteceu na noite de sábado, como a gente vê nas imagens, na manhã de domingo, ele concedeu entrevista para a imprensa local e contou justamente que estava, foi tentar explicar o que de fato teria acontecido. Ele estava parado em um semáforo quando o condutor desse carro branco, que a gente acompanha nas imagens, teria colidido no carro dele. E aí, logo após, ele justamente já teria indicado que fugiria, né, sairia do local, não iria prestar ali aquela costume como arcar com prejuízo, né. Afinal de contas, um acidente de trânsito gera, sim, quando não há vítimas, mas tem também os danos materiais. E aí, com o impacto, o carro acabou batendo em outro, ainda que estava estacionado, ou seja, ainda em um terceiro, e ele afirmou que não queria ficar com o prejuízo, por isso, então, resolveu ter essa atitude, justamente para tentar reaver o valor que teria perdido ali durante a batida.